Oi pessoal, tudo bem? Hoje em dia eu vou olhar lá mais um vídeo de fazer lembrancinha pro dia do circo Antes de começar a se perguntar aperte o nome pra o bebê e o bebê de seu like O que é o bebê do circo, sabe? Sabe? Não E é 27 de março Vai dar agora segunda-feira Então contei pro pessoal Qual que é a lembrancinha, você vai ajudar a mãe a fazer Olha, a gente vai precisar de um papel É um papel mais durinho Ou não? Cartolina É cartolina, vocês vão fazer mais ou menos esse círculo aqui, ó Dá pra ver, mano? Esse círculo aqui Isso, chega pra trás um pouquinho Isso, eu já risquei, ó Já risquei o círculo Só que aqui embaixo Essa parte aqui não vai cortar Vai cortar aqui ao redor E essa parte aqui não vai cortar A gente vai precisar também Bolinhas docinhas, ó Tá vendo? Vou fazer bolinhas Mais ou menos O tanto que você queria Dá seis bolinhas Pra que que é esses bolinhas? Pra que que vai servir? Pra vai servir Pra fazer o cabelinho do palhaço E o narizinho Isso Então o vermelho é pro? Narizinho Narizinho Então dia 27 de março é o dia do? Palhaço Do círculo Do círculo O dia do palhaço é outro dia Dia do círculo Então vamos lá Você vai cortar ou a mamãe vai cortar? Eu vou tentar cortar Vai tentar? Você quer uma tesoura menor? Quer Vou pegar pra você uma tesoura menor Aqui Eu vou pegar uma tesoura menor Aqui Volta Ai nossa Vamos ver se você vai cortar certinho Deu ser uns piques Mas faz parte Nessa Isso aí é Você tá fazendo pra você Né isso? É Eu cortei Mas sobra isso Então Nem deixa O lixo A gente joga no? Lixo Lixo Isso mesmo? Então vamos lá E agora? Agora a gente vai Passar a cola Passar a cola não Para colar os cabelinhos Né? Não deixa a mamãe Te passar Não, nem não Calma aí Aqui ó Então vai passar aqui ó Essa parte aqui tem que ficar assim Embaixo ó Vou desse jeito E uma cadeirinha também Deve ser Então nós vamos colar aqui ó Vou pôr pontinhos Vou pôr pontinho aqui E aqui E cola mais mole E ó Já tinha colocado os pontinhos pra colar Então agora ela vai colar Acho que põe um pouquinho de cola demais Eu expliquei pra ela Ela vai colocar uma bolinha Em cima Uma embaixo Deixa Chega um pouquinho pra baixo E agora a outra Ela cola no meio Porque elas tem que ficar bem juntinhas Aê Vai ser o cabelinho do nosso palhacinho Bora a outra Só de uma bolinha mesmo Sem problema não Agora dá uma apertadinha Deixa eu dar uma apertadinha Sim Tá brudando a mesa Ó Vou mostrar como que ficou Só que esse aqui é o lado contrário Vai virar pro outro lado a cor Agora a Sara vai pegar E virar pro outro lado Pera Não Você vai abrir assim ó Abrir E tem umas bolinhas que ficaram com o risquinho do lápis Mas tá bom Ó Vai abrir e virar pro outro lado Porque aí vai Não vai aparecer as bolinhas Vai aparecer só o cabelinho Tá vendo? Tá vendo? E vai ficar assim Nós vamos precisar dele aberto Agora a Sara vai colar o narizinho vermelho Eu vou pôr um pouquinho de cola aqui pra Sara colar Um pouquinho não O nariz Aê Pronto Agora Vamos pra parte dos olhinhos Os olhinhos Acho que as crianças tem até um pouquinho Até as crianças conseguem fazer, né? Muito legal E bonitinho Agora a boca Agora a boquinha Isso Agora 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 A mamãe vai pegar Olha que bonitinho que ficou O balacinho dela Agora eu vou pegar essa parte aqui Que a gente não cortou E vai dar um piquezinho Pra melhor parte do que a gente não cortou Ó Dê um piquezinho Aí vai ficar um buraquinho Agora a Sara vai contar o que vai fazer com esse buraquinho aí Agora Já vê esse buraquinho A mamãe vai pegar um pirulito É um pirulito Pode ser Tem que ser um pouquinho Nossa A gente já tinha É aqueles pirulitos com cabinho Você até vai ter que fazer um buraquinho maior, né? Porque esse buraquinho aqui é praqueles pirulitos Redondinho o cabinho Vamos ver se agora vai dar Vai 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 Consegui Aí vai colocar o pirulito Ih, ficou aparecendo um pouquinho mais Deixa eu ver É porque tá no saquinho, né? Aí coloca o pirulito, ó Aí aqui em cima Como o pirulito vai ser menor Vai dar pra poder colocar um pinguinho de cola e segurar Que aí isso aqui é uma lembrancinha super legal pro dia do circo Simples, né? E muito legal Que as crianças também podem fazer Ah, faltou a bochechinha, né, Sara? A bochechinha do palhaçinho Vamos ver como vai ficar a bochechinha dele A bochechinha da canetinha rosa A canetinha rosa? Meu Deus O que? Tá muito rosa Agora vamos ver como que ficou o palhaçinho da Sara Segura em cima Aê Abaixa Que legal, Sara Ficou lindo Ficou muito fofo É, a Sara gosta de emperequetar as coisas, né, Sara? E aí, tava cola? Ah, ficou muito bonitinho Então, manda tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau Acha o seu aí em casa, hein? Tchau, tchau Até o próximo vídeo Eu quero chupar Olá, amiguinhos Clique nos outros vídeos pra vocês assistirem São vídeos super legais Tchau, tchau